Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. E essas pessoas salvas? Eu não entendi bem a pergunta, mas eu vou interpretar, viu Ellen? Você perguntou, e essas pessoas salvas? Você quer saber se elas vão perder a salvação? Você quer saber se elas vão continuar salvas? Você quer saber se elas vão ser salvas? Porque tem gente que pensa que crente carnal não é salvo, né? Ou crente carnal não merece a salvação. A salvação não se baseia em obras, tá Ellen? Ela se baseia na fé em Jesus. Creu em Jesus, confessou como Senhor da sua vida, essa pessoa é salva pela fé. Se ela se mantiver em fé durante a sua vida, se ela tiver tempo de viver 10, 15, 20 anos, então é provável que ela vá amadurecendo espiritualmente, a gente vá abandonando pesos e pecados que tenazmente lhe assedia, né? Há coisas que nós fazemos na vida que podem não ser pecados, mas são pesos que impedem a gente correr a nossa carreira cristã. Então, à medida que a gente vai vivendo, se a gente tiver tempo de viver muito tempo, a gente pode amadurecer, crescer e largar os pesos, largar os pecados, melhorar como pessoa, crescer espiritualmente. Mas a nossa salvação não está baseada neste amadurecimento, ela está baseada na nossa fé em Jesus Cristo. É claro que uma pessoa que cede aos desejos, às tentações, aos pecados, ela corre mais risco de perder a salvação de que é uma pessoa que está vencendo contra os mesmos pecados. Mas a salvação não se baseia no que é feito, ou no que a pessoa faz ou deixa de fazer. Eu acho que tentar interpretar a salvação a partir dessa perspectiva pode confundir a cabeça de qualquer ser humano, qualquer cristão, tá? Então toma muito cuidado para você não ir por esse caminho, porque você vai acabar chegando num lugar bem perigoso. É sempre bom manter o equilíbrio, entendendo que o salvo ele se santifica, mas você não tem que se santificar para ser salvo. É diferente. É uma coisa totalmente diferente da outra. Além disso, há uma posição em Cristo que nos faz santos aos olhos de Deus. Nós somos considerados como santos. Eu sou santo, eu sou justo, por causa do meu posicionamento em Cristo. E existe o lado experimental do dia a dia na vida, onde eu me esforço para me santificar e produzir frutos de justiça, né? Então, isso aí, a santificação diária, o dia a dia, os frutos de justiça que eu procuro produzir, devem ser consequências e não o que me fará ser salvo, tá? Agora, a Bíblia ensina sobre a possibilidade da perda da salvação. E é possível, sim, que uma pessoa perca a sua salvação, tá? Mas é uma coisa que só Deus sabe. Quem perde e quem não perde. Porque nós hoje não temos os elementos necessários para fazer um julgamento correto. A gente não vê o coração, a intenção dos homens. Só vemos a aparência. Deus é o único que vê o interior. E Deus, ele julga de forma reta e justa. E, às vezes, um crente carnal pode morrer fisicamente, como juízo divino, embora não perca a sua salvação, como a palavra de Deus ensina. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 11, muitos crentes fracos, doentes e morrendo por causa de juízo divino, embora não fossem condenados com o mundo. Ou seja, não perderam a sua salvação, mas morreram fisicamente antes do tempo, por causa de juízo divino. Porque não se julgaram, né? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL